A CIDADE NO BRASIL Queria saber se eu tô te atrapalhando de alguma maneira Eu não sei o que dizer, como é que eu vou entender uma menina? Eu sou uma mulher! Eu nem assim entendo! Eu nunca vou perder a minha virgindade como um homem! Pera, isso é óbvio, né? Nica, nica, ni! Anei, velho, que inferno, velho, que desgraça! Eu sou gay! Nica, nica, ni! E oê, Chia, tudo bem? Eu tô bem! Chia? Ei, Chia, reage! Eu não esperava que ela fosse me dar um beijo de língua depois de ser reanimada! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem uma só Agora me responde Pinte quantas saias a barata tem Ela tem uma só Pedro Henrique, pelo amor de Deus, presta atenção! A barata diz que tem sete saias de filó Sete saias de filó Mas é mentira da barata Como assim? Peraí Deixa eu ver A barata diz que tem sete saias de filó Se inscreva no canal Se inscreva no canal